E aí, monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maromba Games e dessa vez aqui trazendo a overview dentro do jogo do último herói lançado que está disponível para pegar, que é a Demonia Assassina. Infelizmente esse herói não é meu, ele é de um cara da minha guilda e aí surge uma dúvida muito grande por parte de vocês e minha provavelmente. Tá, mas como assim o herói não é seu, é de um cara da sua guilda? Como é que o cara da sua guilda tem um herói e você não? Exatamente galera, essa é a dúvida que eu ainda estou, que eu tenho até agora desde que eu vi que estava esse herói para alugar na sala dos mercenários. E antes que perguntem não, esse player que tem um herói não veio de outra guilda, ele está na minha guilda desde o começo, então achei muito esquisito isso. Até mesmo porque pra mim, não sei quanto pra vocês, mas pra mim, até agora não apareceu nos heróis, quando eu clico na aba heróis lá, mostrando esse herói e como é que estão as minhas pedras em relação a dele. Eu tenho 25 pedras desse herói, teria 25 barra 30, né? Desbloqueia com 30 pedras. Mas enfim, vamos ver no final do próximo campeonato de guildas, como é que vai ficar as coisas pra ver se vai aparecer pra eu desbloquear. Então vamos lá ao que interessa. Agatha, Demônio Assassina, um herói que eu estou querendo bastante, porque pelo que eu estava vendo e no último vídeo que eu mostrei falando dela, eu achei muito interessante o que ela pode fazer e todas as habilidades dela. Então vamos ver agora em português pra ver se eu traduzi corretamente. Então vamos lá, primeira maldição gelada. A Agatha salta e lança maldições de gelo sobre os inimigos e assim só afim danos e ficam imobilizados. Aumenta em 4.752 de dano e a taxa de congelamento é consoante ao nível. Então aqui vocês podem ver que ela é um level 97, ela já está tudo mais 2. Ou seja, isso é muito interessante porque ela é um 97, então ela tem habilidades de como se ela estivesse no level 99. Que dá pra ter uma boa noção de como ela vai ser quando ela estiver no level 100 de verdade, não 100 mais tantos. Então aqui ela congela inimigos até o level 99 e dá 4.752 de dano. Lembrando que o dano normal dela é dano mágico, qualquer golpe que ela der normalmente sem ser nenhuma dessas 4 habilidades, que ela não tem habilidade lendária ainda, são dano mágico. Então assim, a habilidade delas provavelmente são tudo dano mágico. Eu achei que ia ser um herói híbrido, mas estava enganado, me enganei. Segunda habilidade, forma de sombra. Agatha assume a forma de uma sombra e torna-se imune ao ataque físico. A forma de sombra também aumenta a velocidade de ataque de Agatha. Aumenta a velocidade de ataque em 49,5%. Ou seja, aumenta praticamente em 50% a velocidade de ataque dela. Então combinando ela junto com a comando da vida, se tornaria muito, mas muito interessante ter essas duas juntas. Porque a comando aumenta a agilidade dos heróis aumentando a agilidade e teoricamente aumenta a velocidade de ataque. Teoricamente a demora assassina ou a Agatha vai bater cada vez mais rápido. Isso significa que ela vai dar mais dano, vai dar mais rápido. Só que o DPS dela sobe, que é o da Neige, dano por segundo. Fazendo com que ela pareça que dá muito dano, mas na verdade ela dá pouco dano. Estou falando só pouco dano, não tenho certeza. Dá um dano desconhecido, que eu creio que não deve ser muito alto. Mas muito rápido e muitas vezes. Segunda, Guardião Cobra. A cobra de Agatha cobre o corpo, permitindo absorver danos de magias que lhe tentam infringir. Absorve 7.425 danos de magia. Ou seja, ela é uma heroína, como eu tinha falado, uma heroína que tem dano de magia. E é praticamente imune à magia. Junto com outros heroínas, como a Feiticeira, que aumenta a imunidade. Não. A Feiticeira... não. Não, viajei galera, desculpa, desculpa. Esquece esse da Feiticeira que eu falei. Esquece. Viajei, legal. A última habilidade. A Daga Mágica. O ataque normal de Agatha aumenta o seu poder mágico. O ataque normal de Agatha aumenta o poder mágico em 891. Galera, isso aumenta demais. Então imagina assim, ó. 891 pra cada ataque que ela der dessa Daga Mágica. Ela solta, pá, 891. Solta de novo, pá, 891. Isso é muito, mas muito dano que vai aumentar. Durante o ataque. Então vamos lá. O estado, como eu tinha mostrado aqui. 4.2 de inteligência. 2.7 de agilidade. E 3 de força. Agora vamos ver o que interessa. Ela tem uma vida... Aqui, ó. Poder Mágico. 5.005 de poder mágico. Com mais 1.243. Na verdade, basicamente seria o dano dela que ela daria. Seriam os danos de ataque, só que em poder mágico. Ou seja, dá muito, muito dano mágico. Resistência à magia 309, mais 36 também bem alto. E ainda acho bem interessante que ela tem 35% de hipótese de resistência ao silêncio. Como eu já tinha comentado, que dava pra ver na foto de divulgação da Agatha. O que é muito interessante. Que usar o silenciador contra ela pode ser praticamente inútil. Que ela provavelmente vai resistir ao silêncio. Ela ainda tem melhor nas curas em 30%. Um desviar de 5. Põe a alteração de armadura 4, que não é muito alto. E ignorar a resistência e a magia dos inimigos. 35 mais 30. Uma coisa muito, muito alta. E aqui alguns equipamentos necessários pra botar ela no vermelho mais 2. Infelizmente eu não trago desde o começo, desde a graduação branca. Porque o herói não é meu, infelizmente. Então aqui vocês podem dar uma olhada. Eu fiquei muito curioso com esse item aqui. Que é o coração arruinado. Infelizmente não dá pra ver como é que faz esse item. Mas ela dá... Meu Deus, dá muito, muito bom. Usou da 40 de força. 40 de inteligência, 40 de agilidade. Dá um nível de habilidade a mais. Tempo sob controle reduzido em 5%. 5% de hipótese de resistência ao silêncio. Tempo de espera da habilidade reduzida em 10%. Mano do céu, galera. Devia dar pra equipar só esse coração aí no serói. Porque meu Deus, esse item é muito bom. Pena que não dá pra ver como é que se faz ele. E infelizmente, galera, eu não vou conseguir trazer esse herói em ação ainda. Mas assim que eu tiver ele, eu pretendo botar ele pra lutar e fazer aí uma demonstração dele. Pra ver como é que ele é em batalha. Ele não, ela, desculpa. Como é que ela é em batalha. Pra ver se ela realmente atende as minhas expectativas. Se ela realmente é tudo aquilo que eu acho que ela é. Que ela parece ser um baita de um herói. Ainda mais por ser disponível. A princípio vai ficar só como prêmio do torneio da guilda. Então vai ser muito demorado pra alguém conseguir botar ela em 5 estrelas. Justamente por causa do tempo que demora cada torneio de guilda. E o primeiro colocado ganha 30 apenas. Então assim, é uma coisa... Eu creio, eu junto com o Rei das Drogas. Eu acho que esses dois vão ser dois heróis, assim, do momento no mês de abril. Mas que no mês de abril, hoje é dia 30. É, depois da manhã é abril. Mas enfim, vão ser dois heróis que eu acho que assim, vai... Bah! Vai bombar pra abril. Então galera, pro vídeo de hoje era isso. Infelizmente eu peço desculpas por não conseguir trazer gameplay dele. Assim, se algum outro membro da minha guilda, do meu level ou mais baixo, botar ele pra alugar. Eu já trago aqui mais um... Trago o terceiro vídeo falando desse herói. Só pra mostrar ele em ação. E era isso galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei. Adicionem seus favoritos. Não esqueçam de mostrar pra todo mundo que você conhece que gosta de Hero Struggle. Aqui embaixo na descrição... É engraçado que eu fico apontando como se vocês estivessem vendo o que eu tô fazendo aqui na tela do PC. Mas tudo bem. E aqui embaixo na descrição tem o link do canal dos meus amigos. Se vocês dão uma olhada aqui, com certeza vai ter alguma coisa muito interessante lá que vocês vão gostar. Era isso galera. Um abraço e fui!